E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como baixar aplicativos no celular Android, no celular da Samsung, beleza? Então, no telefone da Samsung por padrão, na primeira tela, existe uma pasta chamada Google. Você vai abrir essa pasta e aqui nós temos a Play Store. A Play Store é a loja de aplicativos do Google. Então, dentro dessa loja, tem mais de 3 milhões de aplicativos e jogos para você baixar. A maioria é de forma gratuita. A outra forma de encontrar a Play Store é pesquisando. Então, você vai pegar o seu dedo, clicar na tela e arrastar de cima para baixo, bem rápido, de cima para baixo. E aqui, ela geralmente aparece em uma das primeiras, mas caso você não encontre, você vai vir aqui, ó, pesquisar. Você vai clicar e você vai digitar Play. E ela vai aparecer aqui, ó, Play Store. E aqui você vai localizar os aplicativos de jogos que você quer instalar no seu telefone. E o processo é bem simples. Você vai pesquisar um aplicativo aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar jogos. Eu vou achar um aplicativo aqui de teste. Vou estar pegando aqui o Roblox. E você vai clicar em instalar. Feito isso, esse aplicativo vai ser instalado no seu telefone celular. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Espero ter te ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar um comentário no vídeo que eu respondo. Tudo bem? Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.